Mais de 200 pessoas receberam a medalha Santos Dumont em uma cerimônia realizada nesta segunda-feira na fazenda Cabangu, na zona da Mata Mineira. A medalha Santos Dumont foi criada em 1956 para comemorar o cinquentenário do voo do 14 Bis. Os deputados Dalmo Ribeiro e Braulio Brás foram homenageados em grau ouro. Agradeço o privilégio de estarmos hoje na Assembleia da Tia de Minas, servindo ao povo mineiro e ao mesmo tempo tendo nosso trabalho reconhecido. Estou muito feliz de ter distinguido e merecido com essa medalha. Esse ano, 226 pessoas receberam a comenda concedida pelo Estado. A cerimônia foi presidida pelo governador Alberto Pinto Coelho, que passou em revista a tropa da Escola Preparatória de Cadetes do Ar de Barbacena. Aqueles que são distinguidos pelo Conselho da Comenda são pessoas que dão uma contribuição relevante, cada qual no seu ramo de atividade, com uma contribuição efetiva, com um reconhecimento efetivo para os interesses da nossa sociedade, para o desenvolvimento da sociedade. O presidente da Assembleia, Diniz Pinheiro, participou da entrega das medalhas. A cerimônia muda a rotina da fazenda Cabangu, zona rural de Santos Dumont. A propriedade onde nasceu o pai da aviação foi doada à União em 1973 pelo próprio inventor e é hoje um dos principais pontos turísticos da região. A antiga sede abriga um museu com fotos, obras de arte, réplicas e objetos pessoais de Santos Dumont. Uma oportunidade para conhecer as múltiplas faces do brasileiro que inventou o avião.